Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia de Ipú, conseguiu recuperar celulares e notebooks furtados de uma loja de eletrônicos no centro de Ipú. O crime ocorreu no último dia 7 de maio e foi registrado por câmeras de seguranças de lojas. A Polícia Civil do Estado do Ceará, através da Delegacia Municipal de Ipú, recuperou os itens furtados em uma loja de aparelhos celulares. Crime eixo que ocorreu na madrugada do dia 7 de maio de 2024. Após o fato, as equipes se reuniram, começaram a investigar. Então, conseguimos localizar esses aparelhos e restituímos ao proprietário.